Tomar no cu do Dic, bota a cara pra morrer porra, é 17 anos 17 anos, vigário geral PCP, já pode combater na pista porra, é a gente mesmo O mano deixa fortão, a favela tá em festa, claro a melhor gestão O urso eu nunca vi, nunca escutei falar Se tenta aqui em vigário, escuta o palalá da cá Aqui tem vários G3, AR, tambor de 100 Se tenta aqui em vigário, pode escair, não é o trem Só moleque guerrilheiro, que gosta de adrenalina Aqui aos cria pelo chefe, e o chefe pelos cria Não aceita covardia, qualquer mancada é vaga A gente é o certo pelo certo, é PCP na parada Mas se tenta em vigário, mas quem diz cair no trem T-T-Tenta em vigário, só vai descair no trem Revanta a mão e faz o trem, aqui ele não vem T-Tenta em vigário, mas quem diz cair no trem T-Tenta em vigário, só vai descair no trem Revanta a mão e faz o trem, aqui ele não vem T-Tenta em vigário, mas quem diz cair no trem Mais novinha cama, os alemão tem medo Na tropa do S, 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 é só moleque bom de dedo Esse, 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 esse é o dois pé do dedo Tomar no cu do Dick, bota a cara pra morrer, porra É 17 anos, 17 anos, vigário geral, PCP T-Tenta em vigário, tá na pista, porra, é a gente mesmo O mano deixa fortão, a favela tá em festa Para a melhor gestão, o urso eu nunca vi Nunca escutei falar, se tenta aqui em vigário Escuta um palalá da cá Aqui tem vários G3, AR, tambor de cem Se tenta aqui em vigário, nós descailhamos o trem Só moleque guerrilheiro, que gosta de adrenalina Aqui aos cria pelo chefe, e o chefe pelos cria Não aceita covardia, qualquer mancada é vala A gente é o certo pelo centro, é PCP na parada Mas se tenta em vigário, mas quem diz cair no trem Se tenta em vigário, só vai descair no trem Levanta a mão e faz o trem Aqui ele não vem Se tenta em vigário, mas quem diz cair no trem Se tenta em vigário, só vai descair no trem Levanta a mão e faz o trem Aqui ele não vem Se tenta em vigário, mas quem diz cair no trem As novinha cama Os alemão tem medo Na tropa do... É só moleque bom de dedo Esse é o dois pés do dedê